Despeço de apresentações, não é? Já disse algo que esta verão que disse algo, se isso é verdade? Amanhã no peito vi um cantor Cansado de esperar por ti Dançou Foi tanto tempo que eu nem saí Por toda a parte que procurei Amor Na escuridão, nas noites frias Nas tardes quentes e tão vazias Por onde andei? Nos lugares por onde andavas Nos encontros que marcavas Por aí também passei Cansado, quero ouvir! O oucio, meu amor Onde andei? Por que ninguém vai enxergar Por que ninguém vai enxergar Por que ninguém vai enxergar? Por que ninguém vai enxergar? Pro que ninguém vai enxergar? Pro que ninguém vai enxergar? Por que ninguém vai enxergar? Eu te amo Renato! E as palmas em cima da cabeça da gente Eu te amo Essa bota tem a vergonha Nós vamos fazer o seguinte Entra pra ver este Paulinha Que faz cara a casa da boa A milhões de bolsas, hein? Carta já não há gente mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você E mais uma vez Eu 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 te amo